Vinha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vinha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vá, vá o vá, bapó, 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 bapó Basta você tu, 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 tu E tá no som Vá, 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 bapó, bapó, bapó Basta você tu, 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 tu E tá no som PUSA 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 Yes he shake! Yes he shake! Yes he shake! PUSA 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 Pra morar eu vou manjar sem coisa do filho até Bala fora, bala dentro, bala fora, bala dentro, bala fora, bala dentro, bala fora, bala dentro Esse é o pique da MC, uma piada pro jlz aqui em campos, é a imeração de Jack Vinha piroca na tua bucita faz um barulhinho que é bolado Vinha piroca na tua bucita faz um barulhinho que é bolado Vava po' va po' pa po' bap v' pa pa po' bap v bom Passa for cento 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 Re Vava po fa' va po' pa po' pa po' pa po' ba po' bap v good PUSA 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 Elas sempre falam bem